Essa série não nos deixa em paz, né? O que vai acontecer no próximo episódio é um negócio muito louco E eu vou explicar tudo o que dá pra entender aqui por enquanto Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de trailer e prévias No próximo episódio de Fear the Walking Dead, que agora é o 12 Vai se chamar In Dreams, que é Em Sonhos E é basicamente a temática bem diferente Só que ao mesmo tempo tem muita coisa da realidade envolvida Inclusive Morgan sendo perseguido Sem enrolar, quero pedir demais que você clica muito mesmo nesse like Me ajuda demais na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, rumo a um milhão de inscritos E se você quer mais conteúdo diferente, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo na descrição E é o seguinte, né? Como toda semana sai o trailer, primeiros minutos e um trecho do episódio que é o Sneak Peek Vamos abrir analisando esse trailer com esta cena aí que tá aparecendo Você pode ver Morgan olhando por uma janela, isso é uma cena da realidade mesmo É a continuação aí, mais do episódio 11 Quando de repente alguém atira pelo vidro e ele toma um susto, né? O Morgan está sendo perseguido Exatamente como eu contei na minha análise do 11, o pessoal do grupo lá do The Holding quer achar ele E logo a gente desfoca disso indo pra Grace, que é a principal temática desse episódio Eu creio que esse episódio vai ser, né? Da Grace com ela aparecendo lá na capa Mas as grandes questões são as próximas cenas Você pode ver vários zumbis avançando num local que parece ser escuro Deve ser lá na comunidade subterrânea, no The Holding Aonde a Alicia está presa ainda E é justamente sobre isso que eu acho que é o áudio nesse momento Alguém fala, me diga onde você está, eu vou te encontrar Tipo, a voz no rádio não dá pra saber muito bem quem que é Parece um pouco a June, vamos esperar pra ver Seguindo isso, a gente tem Grace novamente Ela meio que acorda num sonho, que é o que a gente sabe E é mostrada ela ainda em direção a um carro que está abandonado ali Mas escrito The End E a gente sabe muito bem que esse é o início da frase desse grupo de vilões The End is the Beginning O fim é o começo E por isso ser um sonho da Grace tem que refletir o que está no subconsciente dela Ou seja, ela tem que saber sobre isso E a gente não viu a Grace entrando em contato com The End is the Beginning Qual que é a explicação então? Enfim, continuando com isso, a gente vai pra essa imagem aí Que é do Riley lá, né? O quase líder da comunidade Só antes do Teddy Que é justamente o cara que vai atrás do Morgan Esse vidro aí era onde o Morgan estava Então vamos ter uma perseguição Eu só quero entender como que eles vão descobrir onde ele está Como que o Morgan vai estar fora da comunidade E assim, o trailer vai seguindo com as imagens mais tensas Você pode ver um momento de morte, assim Parece que deve ser da viagem lá da Grace Ela olha pra uma janela, tem ossos ali no chão E isso temos o Morgan num tipo de armazém Num local de trabalho, não sei explicar Eu sei que ele tá correndo, ele tá desesperado Muito provavelmente fugindo desse pessoal E aí que dá pra ouvir o tal do Riley falando, né? Morgan Jones, você tem sido um homem difícil de encontrar E aí vamos pro momento que mostra que o Morgan vai enfrentar esse pessoal Voltamos com o Morgan matador, finalmente Dá pra ver ele cravando o cajado num dos membros do grupo lá Vai matar E é aquela, muita gente acha que o Morgan não mudou, né? Do que ele era antes de evitar de matar Mas ele deu uma mudada Não é que ele vai matar todo mundo É que antes, se ele precisasse, ele não matava Acabava que ele ia morrer se ele precisasse matar Mas hoje em dia, se for a mínima situação que ele precisar Ele vai matar, é isso E assim, indo pro fechamento do trailer Você pode ver Grace lá no sonho dela de novo Com um zumbi em cima dela Isso é parte dos primeiros minutos que eu vou analisar E aí voltando pro presente, muito provavelmente é a Grace aqui em primeiro plano Olhando pro Morgan Ou seja, os dois vão estar juntos E o Morgan aponta ali pro olho, né? Pra ela ficar em alerta Olhos e ouvidos, ele fala Tipo, a explicação desse momento, ao meu ver É que Grace e Morgan acabaram fugindo da comunidade Porque esse grupo tá indo atrás deles Só que ao mesmo tempo, no meio desse caminho A Grace vai tá tendo esses sonhos Essas alucinações muito loucas Que vão mesclar com a realidade E por mesclar com a realidade Que esse final é preocupante Você pode ver a Grace dentro do sonho Gritando Meu Deus, altão Dá pra ver que é no sonho Porque a vegetação atrás tá roxa Só que quando mostra o que ela estaria olhando Não é no sonho A vegetação de fundo é verde É um carro pegando fogo Por curiosidade, também parece ser aquele mesmo carro Que a Grace vê lá no sonho Então ela vai ter as questões de ver algo na realidade Ao mesmo tempo ver diferente no sonho E tipo, isso dá a entender Que Grace vai acabar saindo do carro Que ela vai tá com o Morgan Ele não vai achar que ele tá nesse carro Quando ela chegar nele, ele vai tá pegando fogo E aí fica subentendido pra gente Tipo uma morte do Morgan Mas isso não deve acontecer E assim, agora eu vou falar dos primeiros minutos Porque esse episódio Por mais que tenha muita viagem nele Tá muito interessante Porque tem muitas referências E eu vou te mostrar uma agora A gente abre com essa cena De alguém olhando pro céu Obviamente é a Grace aí Dentro do seu sonho Começando ele Uma vegetação roxa É um clima diferente Que ela tá tentando entender Até que é surpreendida por um zumbi Em cima dela Nesse momento ela se debate Até que alguém mata o zumbi pra ela Uma menina que aparece aí Você pode ver essa personagem Que salva ela Pergunta se tá tudo bem Mas pergunta também Se ela tá tentando se matar Porque ela tá sozinha No meio da floresta deitada E aí que a Grace percebe algo estranho Ela olha pra sua própria barriga E vê que não tem A barriga grande de gravidez Que ela tinha Caso você não tenha percebido Tá na cara Que a referência dessa abertura É que esta menina Que salvou a Grace É a própria filha dela Ou seja A Grace estaria anos à frente Mais precisamente Uns 16 anos à frente Você vai entender O estranho é que Obviamente por ser um sonho A menina não conhece ela E o legal também É que ela é muito boa em luta Que faz uma referência ao Morgan Ela tem um bastão ali Muito igual Mata os zumbis da mesma forma Que o Morgan E aí que a Grace pergunta Aonde você aprendeu a lutar assim? E a menina responde Meu pai me ensinou E assim Como ela lutando Faz uma referência ao Morgan O pai então Seria justamente o Morgan Será que isso é a série Querendo dizer pra gente Que de alguma forma O Morgan é realmente O pai de sangue? Assim Eu acho que na verdade mesmo Ele acaba sendo o pai Só que por ter criado a menina Mas enfim A gente segue pra algo interessante Porque a Grace Pergunta o nome dela E ela fala que é Athena E ela inclusive fala Que a mãe dela Deu esse nome pra ela Porque acreditava Que isso faria ela mais forte Mas fica mais estranho ainda Quando a menina Pergunta pra Grace O nome dela E a Grace Não lembra o nome E aí que a Athena fala Que vai levar ela Pra comunidade que ela tem Pra doutora Checar ela Que ela precisa Só que aí que temos A grande questão Qual que é essa comunidade? Justamente a da represa Mais anos depois Você pode ver esses muros Maiores mais na frente À medida que a Grace chega Ela vai achando estranho E aí que a Grace pergunta Quanto tempo vocês estão aqui? E a menina responde Desde quando ela nasceu Ela tem 16 anos E a Grace olha Toda essa vegetação roxa Vê o machado do Morgan Fincado ali Desde a questão da Virginia Lá e tudo mais E então vemos Nada mais Nada menos Do que Morgan Idoso Ele é que recepciona a Grace Ali na entrada Que reconhece ele Fala Morgan Só que ele não reconhece ela No mais esses primeiros minutos Terminam com ele Mandando ela entrar Pra fazer a introdução Lá dentro E eles se conhecerem melhor Sim, uma viagem Bem profunda Mas lotada de referências Não para por aí Vou analisar o sneak peek Que tem outras referências Interessantes Que a galera vai gostar Ou não Não sei É, basicamente Abrimos a cena aí Grace conversando com o Morgan Ele todo barba branca Negócio bem diferente É aí que June Dory Se aproxima ali Com a menina junto Perguntando se o Morgan Tá tentando assustar ela E a gente vê, né Esse figurino dela Todo diferente O cabelo dela mais branco Mostrando que ela tá mais velha também E o Morgan apresenta ela, né Ele fala Essa é a doutora Dory A June fala, né Que na verdade ela era enfermeira Que o Morgan insistiu Em aumentar esse nome E assim ela decide Dar uma olhada na Grace, né Como é a doutora Ela olha nos olhos E tudo mais E ela conclui Que não parece Que a Grace teve uma concussão Ou algo assim Pra que ela possa ter perdido a memória Ou tá perdida igual ela tá Por causa disso ela pergunta, né Qual que foi a última coisa Que você se lembra E a Grace responde Eu estava viajando na estrada Com alguém Tipo, é o Morgan Mas ela não se lembra E aí as coisas começaram a ficar estranhas Partindo disso a June fala, né Você fica aqui Descansa Que talvez as coisas Possam voltar à sua mente Você pode voltar a lembrar E aí que acontece Uma grande referência Muito estranha, né Ela pede pra mulher Que tá ao lado dela Dar água Pra hidratar a Grace Só que ela apresenta Quem que é ela Ela fala Essa é a Charlie Minha aprendiz Sim Uma representação Da Charlie 16 anos mais velha Ela ainda é um pouquinho baixinha Não cresceu muito Só que o rosto dela Teria mudado De uma forma brusca, né Tipo, arrumaram uma atriz Que tem uma aparência Levemente similar Mas eu não acho Que a Charlie Mudaria tanto assim Em 16 anos Mas tá valendo Eu achei legal O esforço da produção E mostrar, né Cada coisa Como que teria mudado Nesses anos Tem mais alguns Materiais promocionais Vou analisar Mais pra frente Pra ficar de boa A grande questão mesmo É o que a gente sabe Até agora Como eu falei Morgan e Grace Vão estar viajando Então juntos Pra poder fugir desse grupo É o que a gente sabe Enquanto isso Ela vai estar alucinando Muito localmente Em algum momento Ele vai abandonar Ela sozinha Pra ficar atenta Pra ir em algum lugar E é aí que o grupo Vai começar a perseguir ele E provavelmente Teremos algum desfecho Ou desse pessoal Capturando Morgan Ou capturando a Grace Ou esse pessoal Morrendo mesmo Algumas pessoas Podem estar vendo Toda essa viagem Achando que vai ser Sem graça Mas pela montagem Que eles estão fazendo Nessa temporada Sage Fear Eu acho que vai ser algo Que vai fazer extremo sentido No final Essa viagem da Grace E pelo menos Não vai ser só Essas viagens da Grace Esse sonho O episódio vai andar De um tanto Bão a história, né Inclusive vamos chegar Num ponto de risco De morte De toda a humanidade Se você não sabe O que que é isso Aguardo meu próximo vídeo Quero pedir demais Que você clica nesse like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal Vamos crescer muito com isso aqui E fica ligadíssimo aqui no canal Segue no Instagram Pra você não perder nada De atualizações E é isso aí, né Um abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!